Música Sul-Americana de Jiu-Jitsu pela X-Combat Tancredão Vitória Espírito Santo. Ao meu lado Monteiro da Checkmate, que trouxe aí uns atletas para competir, né Monteiro? É, trouxemos uma galerinha aí para essa competição. E como sempre, está um campeonato muito legal, muito bem organizado. Campeonato que a gente gosta de disputar muito aqui no estado. E em média, quantos, por enquanto aqui o que a gente viu foi em juvenil, infantil, você trouxe muitas crianças? Então, dessa vez a gente não trouxe muita gente não, porque teve muitos campeonatos ao decorrer dessa temporada. E a gente vai chegando no final do ano, a pessoa já mandando aquela mais descansada, né? Vai diminuindo a quantidade de atletas na disputa. Mas trouxemos bastante alunos, hoje estamos em terceiro lugar por enquanto. E estamos disputando aí com a galera. Então, estamos em uma ótima colocação, tiveram resultados bons e tal. É, o decorrer do ano a gente tinha a Checkmate, que em Checkmate teve uns resultados muito bons, expressivos. Fomos campeão no último campeonato que teve da X-Combat. E estamos disputando aí sempre os três primeiros, das três primeiras do estado. Sempre que tem campeonato aqui da CBLTUPE, vocês trazem os alunos pra cá? Sempre, sempre. A gente traz porque é um campeonato que a gente gosta muito, né? É um campeonato mais estruturado aqui pro Espírito Santo. É um campeonato que dá um suporte legal, uma visibilidade legal pros atletas. Então, a gente está sempre botando os atletas nessa competição aqui. Monteiro, agora eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância do Jiu-Jitsu na vida dessas crianças. Que a gente acabou de assistir o juvenil, o infanto-juvenil. A importância da saúde psicológica dessas crianças, do desenvolvimento educacional. Qual a importância do Jiu-Jitsu nesse papel dessas crianças? Ah, o Jiu-Jitsu faz essas crianças, né? Na verdade, a gente tem trabalhado com muitas crianças lá na nossa equipe. E a gente tem uma turminha de base muito legal. E a gente crê que o Jiu-Jitsu, pra essas crianças, dá um autodesenvolvimento em todos os sentidos, né? Todo educacional, como físico, como psicológico. Enfim, eu acredito muito no Jiu-Jitsu, no crescimento dessas crianças. E as crianças crescem com uma... como é que eu posso dizer? Tem uma didática diferente, né? Eles aprendem a perder, aprendem a ganhar, enfim. Uma orientação educacional serve pra autoestima dessa criança também? Sim, claro, claro, claro. Com certeza. A gente tem várias pessoas que chegaram lá na academia que eram muito inibidas, né? Que eram meio travadas e hoje em dia elas conversam normal e trabalham assim com as crianças e conversam com outras crianças também. É bem importante. Inclusive também, alguns médicos estão indicando o Jiu-Jitsu pras pessoas que têm autismo. E na nossa academia a gente tem mais ou menos uns 5 atletas que têm autismo. Então é bem legal pro desenvolvimento também nessa parte do autismo nas crianças. O autismo, a síndrome de Down, pessoas com deficiência, também locomotoras. Isso tudo o Jiu-Jitsu agrega muito, né? Sim, sim. Inclusive a gente teve um atleta agora que ele é paraolímpico, que ele foi pra Abu Dhabi e foi campeão lá em Abu Dhabi, né? E ele vem correndo diversos campeonatos aí e é muito bom pro desenvolvimento dele, né? Pra levantar a autoestima dessas pessoas assim também, né? Monteiro, agora me fala o que é o Jiu-Jitsu pra você. Quanto tempo de Jiu-Jitsu você tem e o que significa o Jiu-Jitsu pra você? Então, eu sou faixa preta desde 2001. Eu fui formado a faixa preta, cheguei aqui no estado de 1990, de faixa roxa. Quanto tempo de Jiu-Jitsu no total? Acho que 31, 32 anos de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu pra mim é minha vida, né, cara? Tipo assim, é uma coisa que eu amo fazer, uma coisa, tipo assim, é filosofia de vida, uma coisa que eu tenho pra mim, né? Tipo assim, eu só vivo do Jiu-Jitsu, só dando aula de Jiu-Jitsu. Então, é uma coisa que eu levo pra minha vida inteira. Tanto o meu filho também, o Kaique e a Lara também, hoje em dia estão competindo também. Passou pra família, então? Família toda, família toda. E é bem legal, né? A gente quer deixar um legado aí grande pra essas crianças, enfim. Pros atletas, nossos alunos também. É um negócio que, tipo assim, não tem explicação, né? Jiu-Jitsu na nossa vida é tudo, né? Você já pratica, também você sabe. Bacana, Manteiro, muito obrigada, viu? E sucesso aí com a sua equipe. Valeu, Francine, brigadão aí, brigado a todo mundo. Obrigado aí a galera da X-Combat, né? Os organizadores que sempre estão aí pra nos ajudar também, né? De alguma forma ou de outra. E isso aí, galera. Parabéns a todos aí. Que tenham um bom campeonato. Fiquem com Deus. Os! É isso aí, gente. Diretamente do Tancredão, Vitória, Espírito Santo, X-Combat. Os! 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 Os!